Em 20 ao longo do preço, eu sou o G.O.G.O.G., com batirador de novo Toma falta na questão da postura, toma falta pra que não se falta a miniatura Quem me conheça, sabe o que eu penso, o que eu quero, pra trás sempre mais Não espero, menos que meu retrato estampado nas camisas Jamais foram relacionados ao vídeo da luz, hein? Fizou, as vezes importa, como o verde, reprisam E a pinação tão constantemente, atende Nas outras, Deus possui um sobre a paz, é de um juízo Preferencialmente, preto, pobre, prostituta, pra polícia prender Pensa, por quê? Sim, pelas periferias, praticam perversidade, parceiros, parceiras Pensa, pensa Temos todos os políticos que prometem, prometem Que na conversada, proveitam, pobre Parece borboleta que fugiu de casa Borboleta parece flor Que o verde não vai dançar Flor parece a gente Pois somos 120 do que ainda virar A gente parece fundiga Lá de cima do avião O céu parece um chão de areia Parece desgrosso, pra mim oração Dese de ser um chão de areia O céu parece um chão de areia O céu parece um chão de areia A gente esteve A gente está sob o que ainda vi O céu parece um chão de areia E o céu parece um chão de areia Para a dignidade Não é doleza Não é doleza Não é doleza Não é doleza Não tem valor Não é doleza 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 A CIDADE NO BRASIL